Muito obrigado. Muito rapidamente, já vai longa esta sessão, eu ao bocadinho tomei boa nota daquilo que a senhora ministra nos disse, no fundo confirmando que estamos em fase de um certo experimentalismo orçamental nesta matéria da descentralização. Mas a senhora ministra também disse que a sua ânsia é que rapidamente estabilizássemos. A minha pergunta é quando? Qual é o prazo para passarmos a ter orçamentos normais e uma maneira normal de funcionar nas câmaras municipais? Segundo ponto, quando eu descentralizo a administração central, há coisas que passam para o município e portanto há coisas que deixam de estar na administração central. Se quer dizer que há funcionários a mais ou instituições a mais, não sei. Mas o que é que tem acontecido lá na administração central? À medida que vamos passando para os municípios, será que não está nada a acontecer na administração central? No final vamos ter o dobro da despesa para o mesmo serviço. Último, falou também da importância das comissões de acompanhamento, e é verdade, locais, regionais. Também há uma nacional, reuniu no dia 20 de dezembro passado, e outro estive aliás nessa reunião, e ainda não fui convocado para mais nenhuma. A pergunta é, a ideia é pôr este órgão mesmo a funcionar, não é?